Só o texto. Presidente, em primeiro lugar, parabenizar a luta nacional dos agentes comunitários de saúde, agentes de endemias e, ao mesmo tempo, a sensibilidade num congresso tão contraditório que tem tomado medidas tão antipopulares, mas tem a sensibilidade para derrubar um veto que seria realmente uma grande injustiça e uma demonstração de burrice, na medida em que a ONU, a OPAS, a Organização Mundial de Saúde, qualquer médico, qualquer pessoa com o mínimo de compreensão do mundo sabe que investir na atenção básica à saúde é diminuir o acesso aos hospitais, baratear o sistema e, portanto, a valorização dessa categoria é estratégica para o Brasil. Em segundo lugar, presidente, queria manifestar em nome do PSOL a nossa posição contrária, favorável em geral ao acordo, mas há três PLNs, o número 7, porque não é admissível que se corte direito de trabalhadores, como vem fazendo esse governo, com apoio da ampla maioria do congresso nacional e queira se gastar em promoção, publicidade, 73,5 milhões em favor da publicidade do governo. não tem justificativa. Segundo, o PLL 24, é gravíssimo o que está ocorrendo aqui, é gravíssimo, porque ele concede que abre crédito suplementar de 4,6 bilhões, mas retira 27, ou seja, impõe uma perda de capacidade de investimento de estatais, inclusive a Petrobras, de 22,4 bilhões. O que isso representa, em termos de negação da soberania, em termos de perda de recursos em que a indústria complementar a indústria petrolífera. Em terceiro lugar, presidente, é o PLN 40, 2016. Porque esses 95 bilhões, realmente é algo assustador em favor do Banco Central. A explicação, e a auditoria de cidadão da dívida, nós temos debatido isso constantemente, A explicação é que o governo, o Banco Central, fica com um mico, porque os investidores, ou melhor dizendo, os especuladores internacionais, têm acesso àquelas créditos, àquele papel ou moeda que valoriza. Quando o dólar valoriza, o governo decreta as swaps cambiais, para que os chamados investidores não tenham perdas. São bilhões e bilhões, em 2015, foram mais de 400 bilhões, para salvar os que não precisam de salvamento, porque são os mais ricos do planeta. E nós estamos aqui aprovando exatamente algo cuja causa não é combatida aqui. Enfim, mantenham o sistema da dívida, valorizando exatamente todo um mecanismo que é contrário à independência e à soberania do nosso país. Muito obrigado.